Terra Pecuária, oferecimento genética aditiva, Fazenda Camparino, Terra Brava Agropecuária, Fazenda Reata, Guadalupe Agropecuária, Fazenda Jacamin, Cindy Castilho, Vitaçal, Cindy Porangaba, Melori Pintado P.O., Hélio Correia de Assunção, Pecuária Brasil. Boa noite, boa noite. Iniciamos a edição desta quarta-feira, dia 3 de fevereiro. De pretinho básico, uniforme novo, afinal de contas, é bom mudar de visual de vez em quando, né, gente? E é com este modelito que eu vou agora direto para Uberaba, Minas Gerais. Isa Borges foi conversar com Eduardo Cardoso e conhecer de perto o trabalho do Nelore Lemgruber, Fazenda Mundo Novo. Uma seleção com mais de 140 anos de história. Confira. Uma história com muitos momentos marcantes, mas podemos dizer que em 1974 trouxe novos rumos para a raça Nelore. Nós estamos na Fazenda Mundo Novo, onde a Nelore Lemgruber mostra que sua genética nunca esteve tão atual. Afinal de contas, aí no último levantamento que o senhor fez, né, seu Eduardo, falando sobre os touros que estão em centrais de inseminação do Brasil, são cerca de 500 provenientes dessa genética. Qual que é o sentimento de ver o quanto vocês contribuem com a pecuária brasileira? Pois é, Isa. A gente fica bastante feliz, né, de saber que essa genética nossa está tendo influência em rebanhos por todo o país. E esses 500 animais são provenientes, né, têm origem em sangue aqui da Mundo Novo. Há muitas gerações, né, fazendo parte, então, desse plantel de 500, dessa oferta de 500 touros com sêmen à venda e que têm um sangue da Fazenda Mundo Novo em várias proporções. É, a gente fala sobre os touros de central, mas a gente que vive no mundo dos leilões, a gente vê muitos animais de qualidade excepcional que também sempre tem, né, ou é filho, ou é o avô materno, o avô paterno, né, então, assim, realmente a linhagem continua muito presente nos dias de hoje. Isso coincide bastante com a nossa proposta de ficarmos fechados, né, ou fechando na linhagem Lengruber, fazendo um trabalho de seleção para que o nosso cliente possa ter, então, o choque de sangue e usufruir dos benefícios do choque de sangue, e a gente chama choque de sangue com qualidade, já que existe um trabalho de seleção dentro do plantel da Fazenda Mundo Novo. Hoje vocês fazem parte da NCP e tem uma intra-rebanho aqui muito forte, feita com a USP de Pirassununga, né, são 14 critérios. Como que é, né, colocar esse programa na prática? Isso a gente determinou em 1982, tivemos uma influência bastante importante nos nossos critérios de seleção, na filosofia de seleção, por uma recomendação técnica feita pelo professor Bônusma, da África do Sul. E ele, no final da visita, deixou uma recomendação para que a gente seguisse quatro princípios básicos no nosso processo de seleção. E desde 1982, então, a gente tem empregado essa teoria e não temos mudado o curso, né. Seria a primeira adaptação ao ambiente. Então, nós trabalhamos só a pasto, não abrimos mão disso. Esse tem sido o diferencial e a característica do nosso trabalho aqui da Mundo Novo. Somos, talvez, o maior participante de prova a pasto individual do Brasil. A fertilidade, nós usamos muito, olhamos muito essa parte de fertilidade das vacas dentro do ambiente em que elas devem ser criadas, né. A aptidão econômica dos animais, que é ganho de peso, temperamento, peso ao nascer, conformação para corte, são várias características. E, finalmente, a última característica seria a padrão racial, que nos é outorgada pela BCZ através do registro de nascimento e o registro definitivo. E o nosso rebanho de 3.500 cabeças, para a gente poder olhar todas essas características que acabamos de mencionar, nós coletamos em torno de 20 mil informações todos os anos. Essa quantidade de dados vão todos para a USP de Pirassununga, do professor José Bento e Joanir. E, anualmente, eles nos publicam sumários, é interno, mas a gente disponibiliza para quem tiver interesse, calculando essas DEPs, né, das 14 características, como você mencionou, envolvendo essas quatro prioridades no processo de seleção. Animais de genealogias consagradas na raça Nelore, que transformaram o nome Mundo Novo em uma referência, um exemplo a ser incorporado em qualquer projeto. Pode estar destacando aí, campeão da Mundo Novo, raí, coronel, general, entre outros touros jovens, né, como o Carajá, Cariri, vários touros da Bateria Jovens. A maior inspiração veio da porteira para dentro, do patriarca da família, seu Fernando Penteado Cardoso. E tem até uma frase dele aqui, ó, é preciso não perder de vista que o melhoramento do gado de corte tem por objetivo a geração de produtos animais aceitos pelo mercado, principalmente a carne vermelha dentro do contexto de uma pecuária sustentável, progressista e lucrativa, adaptada à extensão e ao meio ambiente do país. Isso daqui é uma frase que vocês incorporam à seleção? Exatamente, aí resume tudo o que a gente faz, né, passou a ser a missão da Fazenda Mundo Novo, né, da seleção nossa. É essa frase aí que ela congrega tudo que a gente pensa, né, e levando essas vantagens competitivas para os nossos clientes. Um dos projetos mais importantes e influentes na pecuária seletiva, parabéns Nelore Lengruber, Fazenda Mundo Novo, pelo trabalho. Em intervalo eu volto rapidinho com mais terra pecuária, fica por aí. Tradição e eficiência na pecuária, regada muito amor pelo Nelore. Isso que faz a produtividade ser a palavra-chave da Fazenda Reata, idealizada pelo criador Renato Bernardes Filgueiras e sua família. Fazenda Reata, pecuária seletiva com raça. 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 A Fazenda Porangaba investe na raça síndia há 17 anos, com uma base genética muito sólida, se projetando nos dias de hoje, como uma referência ao mercado. O criatório sempre testou sua genética nos cruzamentos buscando animais completos, com muita precocidade, acabamento de carcaça, habilidade materna e rusticidade a campo. Resultados estes que se estenderam para as pistas, consagrando vários grandes campeões e campeãs que são uma vitrine do trabalho feito da porteira para dentro. O biotipo Porangaba é funcional na carne e no leite. Das pistas aos pastos, toda essa genética estará presente no terceiro leilão CIN de Porangaba, do dia 20 de março, pelas lentes do canal do Boi. Mais informações acesse connect.com CEMEX destaca em Gibraltar. Gibraltar é um touro de biotipo precoce e moderno, filho de rei do dog em vaca rei noturno. É destaque na ANCP, no Gene Plus e no PMGZ, sendo o DECA 1 para praticamente todas as características avaliadas. Apresenta forte desempenho para ganho de peso, precocidade sexual e características de carcaça. Em Gibraltar, produziu sêmen aos 11 meses de idade, o que comprova toda a sua precocidade sexual. Baixe o app CEMEX Brasil nas principais lojas de aplicativos e confira mais informações sobre essa máquina da pecuária nacional. Você está assistindo... Terra Pecuária, o melhor do campo na sua TV. Esse Eduardo Coelho, representando a Genética Aditiva, muito obrigada pela participação e parceria. E agora, antes de encerrar o programa de hoje, tem um convite especial para um evento que promete marcar a agenda de leilões em 2021. Roda o VT. Música Que tal aproveitar o mês de março para investir aí, ó, nas principais estrelas dentro da pecuária seletiva? Eu estou falando da primeira semana de olho nas estrelas. E será do dia 16 a 23 de março. E claro, reunindo aí um time seleto. A gente está aqui na Terra Brava Agropecuária. Estou aqui com o Eduardo Pinheiro, Campos Filho. Eduardo, o que você está separando para esse evento? Olha, primeiramente gostaria de agradecer o convite para poder participar desse leilão. Recheado de criadores de primeira linha e que eu tenho certeza que vai ser sucesso absoluto. E aqui nós estamos já com animais em fase de preparação para poder participar desse leilão. E o nosso compromisso é total. A gente tem que honrar esse convite. E para isso, nós tiramos animais da mais alta prateleira que nós temos aqui na Terra Brava. Então, realmente, ofertaremos um material genético com a bagagem tecnológica que garante resultado para quem estiver adquirindo. Então, podem acompanhar esse leilão que, realmente, visto os animais, a qualidade dos animais, visto os criadores que estão participando, a certeza de sucesso é garantida. Eduardo, a gente que agradece você aceitar o convite. E lembrando a todos, será do dia 16 de março a 23, finalizando com um remate. A transmissão será pelas lentes do canal do Boi. Mais informações com a Conect Leilões, do nosso amigo Silvestre do Carmo. E também com a Bula Acessoria e Carvalho Acessoria. Quer saber mais sobre esse evento? É só acessar o site da Conect Leilões, que está aparecendo aqui na sua tela. Hora de dizer aquele tchau, beijo grande para você e até a próxima edição do Terra Pecuária. Tchau, tchau. Terra Pecuária Oferecimento Genética Aditiva Fazenda Camparino Terra Brava Agropecuária Fazenda Reata Guadalupe Agropecuária Fazenda Jacamin Cinde Castilho Vita Sal Cinde Porangaba Melore Pintado PO Hélio Correia de Assunção Pecuária Brasil Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.